O município de Águeda foi distinguido no passado dia 2 de dezembro com o primeiro prémio da categoria Melhores Práticas Ambientais, dos Prémios Internacionais para as Comunidades Habitáveis e o Prémio Prata na categoria A, Cidades com População até 20 mil Habitantes, elevando o nome do município e do país internacionalmente. Este ano é o melhor prémio de prática ambiental para o vencedor de Águeda, do Português. Naquela que é considerada como os Oscars Verdes, a única competição mundial para as comunidades locais que se centram na gestão ambiental e criação de comunidades habitáveis, Águeda, único finalista português, afirmou-se num evento apoiado pelas Nações Unidas e que juntou representantes de mais de 60 comunidades finalistas do mundo inteiro. Os Livcom, lançados em 1997 e apoiados pelo Programa do Meio Ambiente das Nações Unidas, vão na 17ª edição e são realizados anualmente em três categorias, que abrangem vilas e cidades, projetos sustentáveis e um prémio de bolsa. O município agudense apresentou a candidatura durante o primeiro semestre de 2013, tendo chegado às finais após uma seleção prévia de todas as candidaturas. O evento realizou-se na cidade de Xiamen, na China, entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro e contou com a participação de Gil Nadais e da técnica municipal Célia Laranjeira, que defenderam os projetos de Águeda ao longo de quatro dias de avaliação. Eu sou Gil Nadais e sou mayor de Águeda, Portugal. Eu sou Celia e trabalho na cidade de Águeda. Can você me diga um pouco sobre a sua comunidade, como grande é que você conhece? A cidade de Águeda é localizada na região centro de Portugal. Ela pertence à Europa e é uma cidade de cerca de 12,000 habitantes. E o que significa que você ganhou um ano? Se nós ganhamos um ano de Live Calm, seria muito grato. Seria reconhecimento do trabalho que a nossa comunidade está desenvolvendo, o trabalho que a cidade está desenvolvendo. E seria um incentivo para trabalhar ainda mais difícil e para ir ainda mais longe nos desafios que colocamos todos os dias para os nossos cidadãos e para nós mesmos. E o que você aprende com a região centro de Portugal? O que você aprende com a região centro de Portugal? O que você aprende com a região centro de Portugal? Bom, existem experiências incríveis. Nós temos visto projetos em outras cidades que têm outra cultura. E a forma de que eles trabalham com as comunidades, com o cidadãos, são muito mais enriquecedentes. experiences and hopefully we get to know more works by the end of the day and gather more best practices in order to replicate some of the projects in our city to adapt some of the projects in our community and hopefully they do the same with the initiatives and the action that we presented today